Os calçados não são os mais apropriados, o modelito também não é o mais confortável. Nada que impedisse os funcionários da prefeitura de mexerem o corpo antes do expediente. A gente tem que fazer de alguma forma. Mesmo de salto dá um jeito. Mesmo de salto. Toda esta movimentação é por um motivo muito especial. É que hoje, dia 31 de maio, é comemorado em todo o mundo o dia do desafio. E o clima friozinho da manhã combinou bastante com o propósito do evento. É um dia que foi criado no Canadá, em virtude do frio. As empresas canadenses faziam atividades com os funcionários para se esquentarem. Aqui a aula foi de dança com aquecimento e alongamento para dar um novo clima ao dia de trabalho. Mas o movimento não acontece só no Paço Municipal. São atividades durante todo o dia, 15 organizadas pela Secretaria de Esportes. Mas empresas, academias e escolas também engrossaram o caldo. Todos em sintonia com a mensagem, você se mexe e o mundo se mexe junto. A prática esportiva e o dia do desafio é um incentivo à saúde. É muito mais do que só uma atividade física. É o nascimento daquela vontade da pessoa se exercitar, de ter uma melhora de saúde, uma melhora de autoestima. Mas se tem um pessoal que se mexe mesmo, é essa molecadinha aqui. São por volta de 50 crianças de 10 a 16 anos dos bairros. Bom sucesso, arco-íris e mãe preta. Eles se reuniram no Centro de Esportes Unificado do bairro e a atividade foi muito além do exercício físico. Olha, é muito importante, principalmente essa parte social de trazer crianças de outros bairros para nós unirmos essas crianças e eles conhecerem que existem outros locais também da atividade, do futebol de salão. Então essa parte social é muito importante para eles. É, mas a atividade física de hoje é a rotina para o Samuel. Quantas vezes por semana você faz atividade física? Quatro. E você prefere ficar brincando, jogando futsal ou ficar em casa vendo TV? Ficar brincando, jogando futsal. E para quem pensa que é difícil seguir o exemplo do pequeno, na verdade, não é preciso muito, não. Só de vontade. Só do primeiro pontapé e você querer fazer. Hoje é só o começo. Vai, 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 vai